Esta é a nossa unidade externa mais rápida. A combinação vitoriosa entre a interface USB 3.0 e nossos discos rígidos de alto desempenho leva as velocidades de leitura e gravação a níveis jamais vistos. O Super Speed USB 3.0 transfere dados a 5 Gbps. Isso é quase 10 vezes mais rápido que o USB 2.0. Leia e salva arquivos mais rapidamente. Esta unidade elegante em formato de livro ocupa espaço mínimo na sua mesa e permite que duas ou mais unidades MyBook sejam armazenadas juntas, como livros, em uma prateleira. Edição de vídeo com vários recursos, animação, design gráficos e grandes arquivos de mídia podem ser salvos tão rapidamente que você não precisará mais esperar até que a tecnologia acompanhe as suas ideias. Conecte a unidade de qualquer lugar onde exista uma porta USB. O USB 3.0 tem compatibilidade retroativa com o USB 2.0, sem necessidade de hardware adicional. Quando conectada a uma interface USB 2.0, a transferência de dados ocorrerá em velocidade de USB 2.0. Para minimizar o desperdício, projetamos uma pequena caixa para venda no varejo criada a partir de materiais reciclados. Capacidade do HD de 1TB. Compatível com Windows XP, Windows Vista e Windows 7. Formatado para NTFS. Perno Plus Channel Perno Plus Channel